Música Cresce a preocupação com a implementação de programas de cultura nas organizações, entendida como um conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de normas, valores, atitudes e expectativas partilhadas pelos colaboradores nas organizações, a cultura organizacional ganha cada vez mais destaque nas prioridades ao nível da gestão estratégica das organizações, sendo percebida cada vez mais como fator de sustentabilidade dos negócios. Porquê implementar programas de cultura organizacional? Apesar dos progressos, ainda não há uma implementação efetiva dos programas de cultura nas organizações. Esta é a realidade refletida pelos dados da 3ª edição do Estudo de Recursos Humanos em Moçambique da Consultora de Desenvolvimento Organizacional, o Flow Group. Com efeito, de um inquérito a 100 organizações de diversos setores de atividade no país, Enquanto 52% dos respondentes afirmaram estar a implementar um programa de cultura ao nível da base, 63% dos inquiridos não corroboraram tal acerção. Efetivamente, a cultura está a emergir como um tema cada vez mais importante no contexto organizacional. Assiste-se, fundamentalmente, a uma crescente preocupação com a implementação efetiva de programas visando promover os comportamentos necessários para a consolidação de uma cultura forte nas organizações, um fator considerado crucial na obtenção e na sustentabilidade de resultados a longo prazo. A percepção dos especialistas na área e os dados existentes convergem para uma tendência de maior priorização dos programas de cultura ao nível das organizações, no entanto, ainda prevalecem os desafios na sua implementação efetiva. Bom, de uns tempos para cá sentimos que as organizações têm tido mais preocupação em estar a abordar a cultura organizacional e também querer implementar este tema dentro das suas organizações, isto digo para as pequenas, médias e também grandes organizações. No entanto, sentimos que ainda há um gap naquilo que é a preocupação da implementação e a real implementação deste tipo de programas que são de cultura. Podemos dizer que para os CEOs e para a liderança das organizações, sente-se que cada vez mais este tema se põe à mesa, mas o impacto que é passado ou que se sente para os restantes dentro da organização ainda é algo que deve ser trabalhado. Há esta preocupação de implementação, no entanto, o impacto ainda não se sente tanto. Há preocupação em nível de executivo, de liderança, no entanto, ainda não é disseminado com o mesmo impacto para os restantes dentro da organização. Sentimos que há algumas empresas, algumas organizações que já têm implementado programas de cultura. No entanto, tem que ainda trabalhar naquilo que são as ferramentas utilizadas para sentir este impacto na restante organização. Neste contexto, além do alinhamento com outros aspectos das decisões e ações da organização como direção, planeamento, organização e controle à participação das lideranças e uma comunicação clara e regular, são identificados como fatores de sucesso dos programas de promoção da cultura no contexto organizacional. São vários fatores, mas vou aqui fazer ênfase em dois, que é a participação ou envolvimento da liderança nestes programas. Refirmo à restante organização sentir a participação da liderança. A liderança ser o vínculo de força que faz estas ações acontecerem. A liderança estar à frente e estar a puxar pelas diferentes ações que vão acontecendo para reforçar a cultura organizacional. E a segunda é a comunicação. Há um grande trabalho que tem que se fazer também na comunicação, que é estar a garantir que aquilo que é estruturado ou desenhado entre a liderança é comunicado da mesma forma para a restante organização. Às vezes, quanto mais descemos de nível, as mensagens podem mudar. Então, é muito importante estar a constantemente comunicar, constantemente estar a fazer ativações e ações que garantem esta comunicação alinhada para todos da mesma forma dentro da organização. E hoje em dia falamos de plataformas digitais, falamos de ativações dentro da organização, falamos de campanhas de endomarketing que também podem ser utilizadas. Há várias ferramentas para esta comunicação ser um sucesso, mas não pode falhar. Porque uma vez que a mensagem que é definida entre a liderança não chega da mesma forma ao resto da organização, não estamos a viver esta mesma cultura. Então, é muito importante para que todos estejam alinhados em termos de estratégia da organização, aquilo que é a cultura da organização, através desta comunicação clara e bem definida. Trata-se de um investimento considerado necessário e com impactos significativos no desempenho, competitividade e sustentabilidade das organizações. Essa organização tem certos objetivos, que não é só um, faz parte da sua estratégia, que as suas pessoas, os seus processos, os seus sistemas, estejam alinhados para isto ser alcançado. Então, se nós não temos uma cultura vivida dentro da organização, teremos mais dificuldades ou maiores dificuldades em alcançar aquilo que são os objetivos e levar a organização para o sucesso que é esperado. Então, para as organizações que ainda não trabalham a sua cultura, tem maior dificuldade em alcançar os seus objetivos. Não estou a dizer que não alcançam, mas o prazo leva mais tempo e talvez o impacto destes resultados não é a longo tempo. Mas, para as organizações que trabalham a sua cultura, têm resultados impactantes e a longo tempo dentro das suas organizações. Da mesma forma que as empresas investem em processos, em sistemas, em pessoas, eu acho que a cultura é mais um veículo para termos o sucesso das nossas organizações. Então, não estar a investir na cultura organizacional é tirar aqui uma componente muito importante daquilo que é o caminho para o sucesso da nossa organização. Vale a pena sim. E eu acho que as empresas deveriam, cada vez mais, estar a fazer este grande investimento, estar a buscar informar-se do porquê que devemos ter uma cultura organizacional e, claramente, reduz o risco dentro da nossa organização. Música 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 Música